A Autoridade Local no Veterano Sira, a atual declaração de relacionamento com a cidade da Uncira Nebe, visita ao movimento Tamasai Bairro durante o estado de emergência, o que viola a regra Nebe, o estado estabelece. A Autoridade Comunitária no Veterano Sira, a aldeia Níqueno Fulsam, Sucubariputê, posto administrativo Dom Alessio, município de Ilha, preocupado, Tambanê, obriga Tenkibam do Comunidade de Simo, Família Rússia e Bairro Celo, onde evita a transmissão de covid-19. A Autoridade Local no Veterano Sira, mais que o Presidente da República, decreta o estado de emergência, a cidadão Sira, atu-labele-halo-movimento, mas be-hak-matek, i-ha ida-idak-nya-uma, hodi-combate-covid-19, mas be-cidadão-barak, la-cumpri-regra-sira-ne. A natureza comunitária, i-ha-lia-idane, hú-subá, comunidade de Sira-hutukatek. Primeiro, a hú, segundo, o loran-dorceik, a Ue-i-n, o loran-dorce каким-a-lá-a- Ära-Isra, amém hú, o loran-dorceik, si já tem o movimento do economista familiarizado. Por exemplo, em fruitos da Sírhan-nebemag, o ao mesmo tempo, tem o suco do C youtube, e de mais visita, a família dos milios. Temos que é o estimado a comunidade. A autoridade comunitária, se dá autorizada. Quando a comunidade ainda a cumpre, o governo ainda tem que cumprir. Quando a cumpre, a alternativa é que a comunidade ainda tem que cumprir. A coordenação da OPS, o segundo OPS aproxima o comando para fazer a medida que a comunidade ainda tem que cumprir. Também o presidente, o primeiro ministro, o comando, é que a comunidade ainda tem que cumprir. 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 O cumprir e o cumprir. A comunidade ainda tem que cumprir. O cumprir é que são mais importantes, a comunidade ainda tem que controlá-la. A comunidade ainda tem que cumprir. A comunidade ainda tem que cumprir. zímen.